Uma linda menina, chamada Caroxinha, que um dia a verrer o chão da cozinha Encontrou um tostão, logo recolheu na sua mão e ao correr na razão A ideia de ser feliz no coração, ela cantava necessitar a abandonada de viver uma nova paixão Ela não tinha vida, era uma ferida, uma alma contraída Caroxinha não tinha alma, não tinha calma, à porta da sua vizinha foi bater Para esta um conselho de ser, iremos ver o que poderá acontecer Caroxinha bonitinha, perfeitinha, deixou a doazinha, bateu à portinha da vizinha Toc, 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 respondeu lá de cima da janulinha Caroxinha, quando está na tua mão, entra numa loja de salsa de ocasião Comprou um vestido de chita, põe laço e põe fita E canta toda catita no parapeto da janela, que o amor é como a caravela Quando sopra o vento, ai mãe, lá vai ela Continua? Sim! E bendito, bem feito, com todo o seu preceito Sem nenhum defeito, não sei o melhor jeito Caroxinha bonitinha, perfeitinha, entrou numa loja de salsa de ocasião Para gastar o testão que recolhera com a mão Comprou um vestido de chita, pôs laço e pôs fita E canta toda catita no parapeto da janela, cantou também só como ela Quem quer casar com a linda caroxinha, tão bonitinha e perfeitinha? Vão ouvir a canção? Temos que cantar todos para ver se ela arranja um gajo, tá? A canção é assim Ouça o primeiro Quem quer casar com a linda caroxinha, tão bonitinha e perfeitinha? Um, dois, três Quem quer casar com a linda caroxinha? Isto é minha alma, vocês não querem casar, minha querem divorciar, ainda nem tornei igreja Isso não é casar, isso é matar a mulher A canção é assim Ai quer casar com a linda caroxinha, tão bonitinha e perfeitinha? Um, dois, três Quem quer casar com a linda caroxinha? Estou a cantar dessa maneira, em vez de arranjar um namorado, arranjou uma rétula às cavadoras da juta que foi a perfeitinha Olha, amigos Cantaram tão bem ou tão mal, cantaram tão bem ou tão mal, que até foi notícia do jornal O primeiro a aparecer, como irão ver, foi o que foi, foi um boi E ela disse, boi, diz-me a poesia, liberto-me desta azia, devolvo um reino da magia, faz-me acreditar no novo dia E o boi, criado na pátria do poeta Camões e outras saladas de ilusões, não quis deixar o amor à língua, na ponta da língua Olha-lhe para a caroxinha que o estava a mirar e decide-se a conversa de encantar Olha, aí a caroxinha perdeu a rimar, levas-te o chapado em meus ventos, logo vês onde vais parar-lhe Até isto deixou-me a senhora, embora, embora Versos dessa maneira só me traz a nova dor E um descendo, uma rua que não era a sua, um boi, pois tinha o amor à língua na ponta da língua A meia da tarde caroxinha cantou e novamente encantou Ai, quer casar com a linda caroxinha, tão bonitinha e perfeitinha Cantaram também a Otamau, novamente a notícia do jornal, a segunda a aparecer, como irão ver Foi um gato, montado numa mota com aspectos de anota, usando boa fatiota Ela disse, gato, diz-me a poesia, liberto-me desta azia, devolvo um reino da fantasia, faz-me acreditar no novo dia Dá-me a cantar uma badalada no coração E o gato disse Sou um gato, Janota, de picados e de aço Sou um gato, Janota, em cima do estilhado Olá, mochacha Sou um gato, o reino do namorado Ai, gato, Janota, que mais estamos tu fazendo para o aluno me aquecer? E o gato disse, eu respondi Sou um gato, Janota, gosto de andar de mota, usar bonita fatiota E o que mais? E o que mais? Mais? Gosto de usar bonita fatiota Andar de mota E ter as pegas, Janota E o que mais? E o que mais? Gosto de ter as pegas, Janota Gosto de andar de mota E as vezes vou ao continente falar com o Popota Andorandor Andorandor, quem não quer o teu calor Veste dessa maneira só me traz inovador A meio da madrugada abandonada Porque três é a conta que Deus fez Carochinha cantou outra vez Vem que a casar com a linda carochinha Tão bonitinha E perfeita Enche cada cheio de uma rua que não era a sua Roupa extravagante, olhar acutilante Palavras papanantes E João Rê Tão Tão Carochinha Rrr Oi gatinha Tudo a ligar com a senha Ais o ratão diz uma poesia Uma poesia? Diz uma poesia Uma poesia? Uma poesia? Amore? É como um trator Sem gasolina Não arranca Diz outra Amore? 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 Amore 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 Diz, 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 diz E ele diz Me inspirou E disse Me um verso sacou Amore É como a torrada Sem manteiga Na sabanada Cata uma canção Dá-me uma pedalada no coração Quem quer casar-lhe com o João Ratão Tão bonitinho, gosta de feijão A sua amada prometeu-me romântica jantarada Toda ela a base da feijoada Caronchinha acabava de limpar o chão da cozinha João Ratão quis tratar do caldeirão do feijão Um tempero quis pôr-te um gostinho ardor Espreitou lá para dentro um mau momento e um feliz acontecimento João Ratão me recusia sal no caldo Caronchinha chamou, caronchinha procurou Caronchinha chorou quando o caldeirão espreitou Johnny Johnny Escuta Até que estás aí fazendo Até que estás aí fazendo Escuta Até que estás morto Escuta Até que estás morto matado Até que estás morto E o João Ratão disse Não parva, estou cá dentro a passar feijos no Algarve Queres ver? Caronchinha foi chorar abandonada no seu quarto em cima da almofada Tanto, tanto, tanto viu o seu perenco A almofada disse Caronchinha acaba lá com isso Nem a morra fugada O que é que foi que aconteceu? Caronchinha respondeu Morrei o João Ratão? Não Inclusive está no caldeirão? Não Caronchinha está show? Não A almofada puxa a abanar, a abanar, a abanar A janela do quarto olhar Olha lá a almofada parece que está tramuca Parece que está louca E a banda que nem é coisa pouca O que é que foi que aconteceu? Caronchinha respondeu Morrei o João Ratão? Cozito-se no caldeirão? Não Caronchinha está show? Não A almofada taba? Não E eu que sou geral vou-me abrir e fechar Puxar abrir e fechar Uma corrente de arco no seu telhado da casa a espirrar O que é que foi que aconteceu? Caronchinha respondeu Morrei o João Ratão? Rodrigo Zana Caldeirão? Não Caronchinha está show? Não A almofada taba? Não A janela abrir e fechar Não E eu que sou telhado vou-me pôr a destelhar A jogar as minhas telhas todas pelo ar Olha Jogou as telhas pelo ar Estava algum pardal a voar Vou com uma telha na cabeça Pum Ficou com o cara assim A professora está aí que não foi ao que vou com uma telha na cabeça O telhado O pardal disse Oh telhado E o telhado disse Pardal Tu não sabes o que é que aconteceu? E o pardal respondeu Não sei Acabei de falar com uma telha na cabeça Borrei o João Ratão? Não Caso ele está no Calde? Não Caronchinha está show? Não A almofada taba? Não A janela abrir e fechar Não O telhado é deste Não E eu que sou pardal vou-me pôr a destelhar Na área jogar as minhas penas Estava ali uma laranjeira Carregada de folhas e laranjas Entrou-lhe uma pena do pardal para o nariz A moça Deslargou-se Deslargada Do verbo deslargar Que é um verbo que larga mais que o outro Tem um prefixo Que sou Dar mais força Dar mais Um gajo quando dá duas músicas Até o deslarga a cabeça dos homens É outra coisa Olha Ela está a espirrar Deslargou as laranjas E as folhas Ficou toda nuazinha Não O que é que foi que aconteceu? E o pardal respondeu O rei João de Rã Fazer-se na calda Carregada Carregada Tacho Almo para taba Já deve abrir e fechar O pardal a destelhar O pardal a destelhar E a pessoa laranjeira Vou-me pôr a desfolhar A jogar as minhas folhas todas pelo Pelo chão É que sim E foi tudo para o chão Só que estava ali um boi Entrou-lhe uma folha Para o dedo do nariz E o boi de joar A espirrar Sabem como é que os boi espirram? Que eu já vi nos programas Da televisão É assim Eu já vi Na filme No Ministério Fico-se fixe à escola Olha E eu que sou boi Vou-me pôr a des-chi-frar Jogar os meus chifres Para dentro do rio Que vai aqui passar Quando o rio foi picado pelo chifre do boi Perguntou-lhe O que é que foi que aconteceu? E o boi respondeu O rei João Rã Não Que o dedo está no caldo Não Que o chão e o tacho Não A almofada Taba Não Jarela Abrígrafo Não O telhado a destelhar Não O pardal a des-pe Não A alunos Jarela a des-po Não O boi a des-chi Não Frar E eu que sou rio Vou-me pôr a secar 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 Até que a roxinha Para a des-chu Não Ainda agora lá estão A comer pão com o moão Quem não tiver faca Corte o pão com o moão Vitória Vitória A da moça só Vai 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 Vai